Parabéns pra você, nossa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida Oi gente, eu tô completando um ano de Austrália e não só isso, também tô completando 28 anos de vida sim Porque quando eu cheguei aqui eu estava fazendo aniversário e foi um dia um tanto quanto caótico E nesse vídeo eu vou falar de 7 coisas que eu aprendi morando um ano aqui na Austrália Eu acho que esse vídeo pode ajudar você que tá vindo pra cá ou que já está aqui mas se sente sozinha Algumas emoções, sentimentos que você tem, você acha que nossa só você sente aquilo? Não, eu também sinto isso Bom, começando do começo eu acho que a coisa que mais mudou na minha vida e que eu realmente aprendi Foi a ser mais independente, a gente sai de casa geralmente no Brasil pra tipo casar né Vai morar com alguém, um marido, esposa, sei lá E aqui na Austrália é muito comum que as pessoas jovens, tipo 18, 20 anos, elas saiam de casa pra morarem sozinhas, com um amigo e tal Então é uma cultura bem diferente e eu tava morando com meus pais até os meus 26 anos né E aí chegar aqui com 27 morando sozinha e é aquela fase que a gente realmente tem que aprender tudo Porque quando a gente tá na casa dos nossos pais, a gente tá com preguiça de fazer comida A mamãezinha vai fazer comida, tá com preguiça de, sei lá, arrumar a casa, a mãe vai arrumar a casa Esse tipo de coisa né Mas aqui, assim, se você não fizer ninguém fazer por você É simples assim, você tá com preguiça de ir na rua, no banco, resolver alguma coisa Então você que vai se ferrar, que não vai ter ninguém que vai fazer isso por você E aí você constrói uma independência muito maior Eu já era uma pessoa que assim, eu gostava de sair sozinha, fazer umas coisas sozinha Mas aqui eu passei a realmente me virar, sabe, em questão burocrática de Por exemplo, como vocês podem perceber, eu estou numa outra casa de novo, me mudei pela sexta vez Tive que resolver sozinha, tipo, tudo, tudo Arrumei essa casa sozinha Eu também contratei lá a pessoa pra me ajudar na mudança E eu fiz tudo sozinha, tipo, arrumei esse quarto todo sozinha, tudo sozinha Então você realmente se torna muito mais independente Eu acho isso muito legal porque você vê que você é capaz de muita coisa Que antes você não sabia que você era capaz, entendeu? Mas ao mesmo tempo que eu aprendi a ser mais independente Eu também vi o quanto eu preciso de pessoas Assim, principalmente quando a questão emocional, né, que você quer resolver sozinha Você quer, não, não quero perceber ninguém com esse assunto Ah, eu não confio muito nas pessoas pra isso Então não, vou resolver isso sozinha na minha cabeça Só que você não sai do lugar Você não sai do lugar E então, aqui me ensinou que a gente precisa mesmo de uma rede de apoio No Brasil a gente tem a nossa rede de apoio A gente tem a nossa família A gente tem os nossos amigos E aqui a gente tem que recomeçar, sabe? Realmente do zero Por mais que você possa até tentar ficar realmente sozinho, assim, se isolar Eu acho que você não vai conseguir muita coisa com isso A gente realmente precisa das pessoas A gente precisa do apoio das pessoas A gente precisa de amigos E isso depois que a gente já tá velho Velho que eu digo, tipo, mais de 25 É muito mais difícil saber você construir novas relações Só que não tem outro caminho, entendeu? E eu sou uma pessoa muito desconfiada Muito, muito, muito Então pra mim é mais difícil Eu também tenho questões psicológicas que eu já falei aqui pra vocês E isso dificulta ainda mais a criação e a manutenção de relações Então eu realmente tenho que fazer um esforço, assim, triplo pra conseguir superar isso Mas é um processo que eu ainda tô aí Realmente no meio desse processo, sabe? E eu tô realmente aprendendo a confiar mais nas pessoas E também a perdoar e entender que todo mundo tem defeitos E há muitos defeitos que nem são tão defeituosos, assim Mas a gente acha que, ó, meu Deus Aí a gente já quer descartar Enfim, mas é realmente um processo E eu estou lidando com isso Porque pra mim é muito mais natural ver um problema, assim Uma pessoa e essa pessoa apresentou este problema Ah, não quero mais, tchau Ou seja, descartar Mas eu tô aprendendo que nem sempre esse é o melhor caminho, né? Ainda mais aqui, longe da nossa família, dos amigos É difícil, gente Vou falar pra vocês que o maior desafio pra mim aqui na Austrália É realmente essa questão de relações Eu não sei como é que é pra vocês Mas pra mim é muito difícil Mas ainda tô aprendendo a lidar Outra coisa que eu aprendi aqui na Austrália Foi a valorizar muito mais o Brasil e a América Latina Gente, já no Brasil Pra quem vê os meus vídeos antigos Sabe, né? Quanto eu amava viajar pelo Brasil Gravar vídeo pelo Brasil Realmente era uma coisa que eu gostava muito de fazer Mas estando aqui Eu vejo o quanto o Brasil é um lugar, assim Espetacular, sabe? Apesar dos 160 milhões de problemas É um lugar espetacular E a cultura latina é uma coisa que, assim Isso era uma coisa que eu já não tinha muito Eu já não tinha muita noção Mas agora eu tenho muito mais Porque, por exemplo, quando eu vou trabalhar E aí, no meio do trabalho Eu conheço alguma pessoa que é latina também Gente, aquilo muda o meu dia de verdade A pessoa fala Eu sou da Colômbia, eu sou do Chile, eu sou do México E você já tem um ponto ali em comum com a pessoa E é incrível como o nosso jeito é parecido Sabe, realmente uma coisa que é da América Latina mesmo Eu já cansei de sair, assim Com pessoas latinas, só latino E você vê a diferença de sair com pessoas latinas De sair com pessoas australianas Parece que você tá realmente Não diria em casa, porque não estou no Brasil, né? Mas parece que você tá numa zona de conforto, entendeu? Eu diria isso Que estar no meio de latinos é uma espécie de zona de conforto Eu acho incrível, de verdade E é uma coisa que eu valorizo muito Valorizo ainda mais agora, morando aqui na Austrália Eu acho que a América Latina é uma força, sabe? É uma força Não só a questão dos nossos costumes Mas também da nossa história, sabe? De luta, e que a gente luta até hoje A gente é um povo muito guerreiro E também a gente tem uma consciência Que eu acho que é a consciência de pessoas Que vieram de países periféricos Que é uma coisa que não existe aqui na Austrália Esse tipo de consciência latina Claro que nem todos os latinos têm essa consciência política Que eu estou falando aqui pra vocês Mas é realmente uma coisa diferente E ligado a este ponto Tem uma outra coisa que eu aprendi Que me incomoda muito É que os australianos vivem uma bolha E o que eu quero dizer com isso? A gente que... Eu tava falando agora A gente lá da América Latina A gente... A maioria, né? Cresceu, assim... Na pobreza Não estou dizendo pobreza extrema Mas pobreza Tipo, viu os pais passarem perrengue Em questão de dinheiro E a gente não poder comprar muita coisa Dificuldades pra pagar conta E é... Assim... Luxo? O que é luxo, né? A maioria de nós A maioria, eu sei Já desde pequenininho A gente já tinha uma consciência Em relação a dinheiro Entendeu? Da importância de dinheiro E a gente também viu muita coisa A gente viu realmente pobreza Pobreza extrema A gente cresceu vendo noticiários De pessoas passando por situações absurdas Pra conseguir existir, sabe? Se manter A gente, né? Que veio de país periférico A gente tem uma consciência Assim, coletiva Muito maior, cara Muito maior É muito estranho como que aqui Não tem esse senso de comunidade É cada um por si Deus por todos É um país muito individualista Muito... A gente, né? Que veio do Brasil Da América Latina A gente não cresceu assim A gente tem um pouquinho A gente divide esse pouquinho Com quem não tem nada, sabe? Assim que a gente cresceu Nossa, eu até me arrepio, gente Porque, ai, juro Porque, ai A América Latina Eu não posso te enganar, né? Mas ela é Incrível De verdade E os australianos Eles não tem isso Eles realmente vivem numa bolha Eles cresceram tendo Tudo Tudo Gente, sabe o que é tudo? Vocês sabem o que é tudo? Tudo Tudo É uma parada surreal E olha, eu vou falar pra vocês Eu conheci vários australianos Eu tive contato, assim Bem próximo mesmo Com vários australianos E eu era muito curiosa Eu sou muito curiosa De saber como é que foi, né? A criação E tudo mais E, gente Eles não têm Dificuldades financeiras? Não tem Não tem Claro que existe desigualdade Você vê, como eu falei no último vídeo Você vê pessoas na rua Pedindo dinheiro Então, eles realmente vivem numa bolha E isso é uma coisa que Eu acho que isso até me dificulta Ter uma relação Duradoura e próxima com eles Porque, às vezes, eu fico muito estressada com isso Sem sacanagem Eu até falo Eu falo, cara É sério? Isso aí é um problema? Esse é o tipo de problema que vocês têm aqui? Ah, tá É muito diferente, gente É muito diferente E muitos deles Até têm essa consciência De, tipo assim Sim, eu vivo numa bolha Gente, a Austrália é uma bolha Assim, inexplicável E eu conversando com gente Da Europa, sabe? Tipo, da Espanha Eles mesmo falam Gente, nem na Europa É nesse nível aqui Eu não conheço, né? Mas, pelo que meus amigos europeus falam Tipo, tem essa questão de bobo E tal Já não é muito seguro, né? Gente, aqui é outro nível de existência Que é outro nível de realidade É um bagulho surreal Surreal Tanto é que eu falo pra minha mãe Tá falando com minha mãe agora Cara, quando eu voltar pro Brasil Quando eu voltar pra São Gonçalo No Rio de Janeiro Gente, o choque de realidade que eu vou ter Vai ser uma parada, assim, bizarríssima Porque é muito diferente Eles têm um outro tipo de vivência, entendeu? E é óbvio que eu sinto inveja, tá? É óbvio que eu fico pensando Cara, imagina se eu tivesse crescido assim Eu não teria tantos problemas, juro Porque a questão financeira Ela pega muito na nossa saúde mental, né? Você crescer e você viver lidando com um problema financeiro É um bagulho que ataca a sua autoestima E sua autoestima no nível de você sonhar até De você pensar Poxa, eu queria tanto fazer aquilo Mas não posso porque não tenho dinheiro Ai, queria aquilo, não posso Dinheiro Ah, não posso, não posso Não posso Sabe, eu sempre não posso Não dá Tem que sobreviver Não posso viver E aí eu fico pensando Imagina se eu tivesse a condição Condição financeira Pra viver, sabe? Como seria diferente Então, eles realmente vivem numa bolha E pra eles Isso com certeza é ótimo, sabe? Deve ser maravilhoso Mas pra mim E pros outros imigrantes, né? Que estão do lado de fora Que vieram da pobreza De situação periférica e tudo mais Assim, é um bagulho que tu fica Tipo, eles não precisaram, sabe? Se esforçar Igual a gente se esforçou pra estar aqui Entendeu? O que que você teve que fazer na sua vida Pra você estar aqui? Eu sei que você teve que fazer muita coisa Se você tá aqui na Austrália Você teve que abrir mão de muita coisa Teve que ralar muito Que nem eu Então, assim A gente tem esse histórico, sabe? De lutar muito pra conseguir o que a gente quer E eles não precisam lutar do jeito que a gente precisa Entendeu? Então, tem um misto de emoções Por mais que eu conheça muitos australianos Super, gente boa Super, super, super Tem essa diferença cultural Que é gritante E me incomoda Me incomoda Outra coisa que eu aprendi Que eu acho que é muito importante falar pra vocês É a questão do inglês As pessoas acham que Ah, você vai morar fora do seu inglês Vai melhorar sim, ó Naturalmente vai ficar perfeito O inglês não melhora naturalmente Se você não se esforçar Ele não vai melhorar Eu conheci um cara Um colombiano Ele tava aqui há cinco anos Eu cheguei aqui E em um mês, né? Fiquei em um mês Morando com essa pessoa E eu reparei Mano, o meu inglês É melhor que o dessa pessoa E aí eu conversei com uma outra colombiana E o inglês dela era maravilhoso E aí a gente tava falando sobre esse menino e tal E ela falou Ah, mas ele não estuda Ele não se interessa em aprender Por isso que o inglês dele é assim Fora que ele trabalha só com gente que fala espanhol Então ele realmente não se expõe muito ao inglês E aí não é pra criticar o garoto que eu tô falando isso Eu tô falando em relação ao seu objetivo Um dos meus maiores objetivos aqui é melhorar o meu inglês Então eu fico surpresa quando Eu fiquei, né? Agora eu já entendi Mas eu fiquei surpresa quando eu vi uma pessoa que tá aqui há tanto tempo E o inglês não é muito bom, sabe? E não tô falando de sotaque nem nada que sotaque Todo mundo vai ter, normal Mas tô falando assim, de realmente conseguir se expressar E aí enquanto essa outra colombiana que tava aqui Acho que há um ano e meio, alguma coisa assim O inglês dela era maravilhoso Mas ela realmente se esforçava bastante Estudava bastante E eu tô aqui há um ano Eu sinceramente acho que o meu inglês melhorou Mas eu acho que ele poderia ter melhorado muito mais Se eu realmente me esforçasse pra isso, entendeu? Eu acho que eu não me esforço tanto, sendo bem sincera Eu sempre falo Ai, vou estudar mais, mas aí Entendeu o que eu faço? Eu tô sempre conversando com o australiano E também a gente aprende muito, né? Quando tem amigos australianos e tal A gente aprende bastante Eu acho que, sinceramente, é a melhor escola, tá? Você ter uma rede de pessoas australianas Ou pessoas falantes do inglês mesmo Tipo, norte-americano, britânico Você consegue realmente explorar o inglês muito bem Mas ainda assim, eu tinha uma expectativa Morando aqui há um ano Eu pensava que eu estaria muito melhor Mas não é tão simples assim, sabe? Quem dera se a gente pudesse aprender prosmose, assim Porque às vezes você sabe como se escreve a palavra Mas você não sabe como se pronuncia a palavra Ou às vezes você sabe como se pronuncia Mas você não tem ideia de como se escreve E você tem que realmente, assim, gente É um bagulho que você tem que fazer todo dia Estuda todo dia Falando em mentirinhas Outra mentira que eu quero contar pra vocês E que eu aprendi aqui É que realmente as agências de intercâmbio Vendem uma mentira Quando elas vão realmente vender aí O pacote de intercâmbio e tal Cara, eu fiquei muito feliz de recentemente Não tão recentemente assim Mas de, mais ou menos recentemente Ter conhecido várias pessoas Vários imigrantes Com quem eu pudesse conversar e falar Cara, isso aqui não é tudo aquilo que falaram, né? E a pessoa fala Nossa, realmente Estou odiando esse lugar Não, não, não Cada um vai ter uma experiência, né? Uma opinião, óbvio Mas eu fico feliz de não ter sido a única Que quebrou a cara, entendeu? Porque quando as agências vão vender Essa ideia de intercâmbio pra você Gente, eu lembro até que eles falavam Tipo, ai, com certeza você pode conseguir Um emprego na sua área Não, valida seu diploma sim Não sei o quê Hoje eu olho pra trás e fico Gente, em que mundo seria possível Eu consegui um emprego na minha área Logo que eu chegasse aqui Tipo, não Não é assim Em questão de dinheiro Falando como é fácil juntar dinheiro Gente, eu acho que é Sei lá, sabe? É um desrespeito mesmo Que eles fazem com a gente Porque não é assim, entendeu? Você pode sim ganhar dinheiro aqui E o dinheiro vai ficar aqui Porque aqui é um país caro de se manter, entendeu? Não é barato E pra você realmente, realmente Juntar dinheiro Quando eu digo realmente É juntar um bom dinheiro Tu tem que trabalhar Muito Muito Eu conheço uma pessoa Que eu sei que tem um dinheiro bom Aqui Essa pessoa, a gente trabalha Doze horas por dia Assim, no mínimo Você quer levar essa vida? Aí você consegue juntar dinheiro Se você não quiser viver desse jeito Você não vai juntar dinheiro Do jeito que você tá achando que vai juntar, não Não é fácil Não é É um país caro Aqui tem a questão também, né? De exploração de imigrantes Ai, eu tô muito estressa Eu gosto nem de falar de dinheiro, gente É muito estressante Tem a questão de, tipo assim Se é difícil você conseguir um emprego fixo Você sabe que você vai trabalhar De segunda a sexta De tal hora até a tal hora É muito difícil você conseguir um emprego assim Um emprego full time Geralmente a gente consegue emprego Que no contrato casual Que é realmente, assim A Deus dará, sabe? Você não tem certeza exatamente Quando que você vai trabalhar É que é uma instabilidade terrível Mas é aquilo A instabilidade é relacionada ao emprego Porque as contas são super estáveis, tá? Mas eu acho que é importante falar disso Porque muita gente vem com um sonho Com uma ideia, assim Tipo Ai, será que em seis meses Eu consigo juntar dinheiro e voltar pro Brasil? Cara, se você, sei lá Morar na rua Aí você não paga aluguel Já começa por aí Que aluguel é caríssimo Hoje em dia Eu até tô mais aliviada Porque no início eu me sentia muito culpada Eu ficava pensando Mano Eu achava que em seis meses Eu ia juntar muito dinheiro Eu achava que em um ano Eu ia juntar muito dinheiro Não é assim, cara Você ainda tem que renovar visto Aí vai lá uma bolada, sabe? Pra renovar visto Então não é tão simples assim Realmente Você tem que ralar muito, muito Pra conseguir juntar dinheiro Um dinheiro bom Então essa ideia de Ah, em seis meses Você vai conseguir muito dinheiro Em um ano Você vai conseguir muito dinheiro Tá, então você não vai viver, né? Você não vai viver Você vai viver pra trabalhar Pagar conta e acabou Você não vai viajar Você não vai sair Você não vai fazer mais nada da sua vida Que eu conheço gente que é assim De verdade, sabe? Tipo, não faz nada Além de trabalhar e pagar conta Porque tem aquele objetivo ali fixo Aí de repente você consegue Porque se você der uma escapadinha Já era, entendeu? Se você quiser viver um pouquinho Já era E por último Que também tem relação com isso Que eu falei agora Que nesse um ano de Austrália Eu aprendi a rever minhas prioridades Porque quando eu cheguei aqui Eu via as pessoas alucinadas Querendo trabalhar muito E eu entrei nessa vibe também Eu lembro que, nossa, teve uma época Que eu tava trabalhando tanto Era uma coisa bem surreal, sabe? De pegar 9 horas da manhã E sair 11 horas da noite Mas nisso emendando trabalho em trabalho E eu consegui juntar um dinheiro Mas até que eu tava tão estressada E eu fiquei assim Gente, pra quê? Pra que isso? E aí eu vi que eu tava indo Naquele efeito manada, sabe? Fazendo o que tá todo mundo fazendo Porque eu acho que Ah, deve ser o certo E aí eu conversei com uma amiga Que ela tava morando em Sidney E aí ela falou isso também Tipo, mano, eu não me identifico com isso Sabe? O povo só quer trabalhar Trabalhar, trabalhar Juntar dinheiro E eu não sou assim E eu fiquei, cara Sim, eu também E eu comecei a prestar atenção Nos meus objetivos E nos objetivos das pessoas Ao meu redor Eu vi que muita gente Principalmente brasileiro Latina Que tem um objetivo de, tipo Ajudar a família Ou quer juntar dinheiro Pra voltar pra casa, né? Pro Brasil E comprar um carro Comprar uma casa E aí eu fiquei Cara, meu objetivo não é esse Eu não tenho o menor interesse Em comprar uma casa Eu não tenho o menor interesse Em comprar um carro E aí eu fui vendo Pô, quando eu tenho um dinheiro Quando eu consigo juntar um dinheiro Eu gosto de viajar, sabe? Esse é meu objetivo E aí eu comecei a reparar Pô, essas pessoas Que tão sempre querendo juntar Uma bolada e tal Pra comprar casa Não sei o que Essas pessoas Elas não viajam Eu conheço gente aqui Que tá morando aqui, gente Já há três anos Nossa, tem um menino Que eu conheço Que tá morando há dez anos E nunca saiu do estado de Vitória Nunca E aí eu fiquei Cara, eu não quero ser assim Eu tenho o maior orgulho, sabe? De pensar Pô, em um ano Eu conheci tanto lugar Aqui na Austrália Que incrível E vou conhecer um agora Eu vou viajar agora No meu aniversário Inclusive agora Que vocês estão vendo esse vídeo Eu estou viajando, gente Me dê esse presente de aniversário Aí eu comecei a reparar, sabe? Eu falei, cara Sabe por que eu tô tentando Viver a minha vida Com base na vida do outro Entendeu? Não é o meu objetivo Então eu comecei a rever Minhas prioridades E comecei a me aceitar mais Ao ponto de falar Pô, é, eu sou essa pessoa Eu juntei um dinheiro Eu quero viajar Porque eu quero explorar Outros lugares Eu quero ter outras experiências Pra mim, isso é viver Eu não tenho Num momento Pode ser que isso mude Mas eu não tenho Num momento Uma necessidade De estabilidade física Entendeu? No sentido de tipo Ah, eu quero uma casa própria Eu não tenho isso Então tudo bem E tá tudo bem A outra pessoa Querer viver desse jeito Trabalhando muito Pra conseguir dinheiro Pra comprar uma casa No Brasil Tudo bem Cada um tem a sua experiência Cada um tem o seu objetivo O que eu acho que não é válido É você tentar fazer Com que o objetivo do outro Seja o seu objetivo Isso não faz sentido nenhum Você vai ficar infeliz Ufa Ai, falei tanto? Meu Deus Então, gente É isso Essas foram algumas coisas Que eu aprendi aqui Vivendo na Austrália Durante um ano E foi um ano De muitos desafios Eu vou falar pra vocês Parece que eu vivi 30 anos Em um ano Eu, sinceramente Tenho mais cabelo branco Eu tenho O que mais Além de cabelo branco? É isso Eu tenho mais cabelo branco De estresse Tanto estresse, cara Eu fui muito feliz Ao mesmo tempo Ao mesmo tempo Porque eu fui muito triste Eu também fui muito feliz Porque eu vivi Tudo muito intensamente Do jeito que eu gosto de viver Porque eu adoro viver As coisas intensamente Então, se você está vindo Pra um intercâmbio Aqui na Austrália Se prepara, tá? Se prepara que Você não vai ter Uma semana da sua vida Que, ah, nossa Que semana calma Tranquila Isso não existe Isso não existe É sempre assim, ó É uma montanha russa Mas eu não me arrependo Apesar de ter sido Muito difícil E ser muito difícil Eu não me arrependo Porque eu acho Que eu cresci muito Nesse um ano E vamos ver Estão nos próximos capítulos Não é mesmo Espero que vocês Continuem me acompanhando Se inscrevam aqui no canal Por favor Muito obrigada E vejo vocês na próxima Tchau, tchau